Domingo maravilhoso aqui na Ufipi e conforme o prometido cá estou para ver, para visitar, para trazer vocês até a famosa Feira Verde. Olha a panorâmica bacana, ainda não são sequer 9 horas da manhã, porque que resolvi vir bem cedinho? Para que dê tempo de postar o vídeo e dessa forma vocês ainda terem tempo de vir a essa feira diversificada que acontece no espaço Rosa dos Ventos aqui na Ufipi. Olha que bacana. Iniciozinho, volto a dizer, faltam 15 minutos para as 9 horas da manhã. Olha que legal, hein? É uma grande feira que já tornou-se tradicional. Com a variedade enorme de comidinhas, de artesanato, com um sonzinho ao vivo, gostoso. Olha que é uma grande pedida para trazer a família toda. Toda, até para fazer logo de jejum aqui. Olha. Muito joia. Muito joia. Aqui tem de tudo. Mal começamos o nosso passeio. Eu amo esse climazinho de feira domingueira. É uma beleza. E hoje o clima está ajudando. Está ventilado. Aquele sofrinho ameno, gostoso. Uma beleza. Tem a feijoada do rei, que já é tradição aqui. As pessoas aguardam o horário do almoço e vêm comer a feijoada bacana. Aquela feijoada clássica. Tem licores, tem doce, tem bolos, tem sandubas, tem nossa cristalina cajuína, manteiga da terra. Nossos bordados, nossos crochês. Tudo exposto, gente, nessa grande feira. Tem as compoltas, os temperinhos, as conservas. Olha que mesa bonita. Olha. Aqui, volta a dizer, a variedade é grande. Enveredando por esse lado, aqui nós vamos encontrar os crochês. E daqui eu já estou vendo as mãos de fada e de que não perde uma feira bacana. Tem confecções também. Olha as nossas bonecas. E aqui a boneca mãos de fada, dona Idê. Tudo bom, minha querida? Seja bem-vinda. Obrigado. Está linda a feira, como sempre. Aqui também tem os incensos. Almofadas não. Caminhas para o pet. E olha, olha que mesa linda. É da Idê, gente. Aqui os produtos são únicos. Olha, cada coisa linda, gente. Olha que delicadeza. Olha. E já tem umas com os temas natalinos. Agora, para você decorar a sua casa. Bacana. Olha que beleza. Olha as almofadas trazem motivos natalinos também. E Dê aqui, eu esqueço qual o nome dessa técnica. Aqui é o rechilier. Aqui é o rechilier. Eu acho lindo. É um bordado todo vazado. Olha que maravilha, gente. Olha que arte. Aqui é um caminho de mesa de três metros. Um caminho de mesa de três metros. Quer dizer, aquele caminho de mesa para uma festa grande, para uma mesa grande. Aquele banquete gostoso do final de ano. Vamos prosseguindo aqui. E dê boas vendas. Sucesso. Obrigado. Ai, obrigado. Vamos seguindo aqui. Bolsas, essências, sabonetes. Gente, é um universo grande. Vale a pena. É uma das maiores feiras aqui de Teresina. Aqui da Zona Leste. E olha que alegria. Gente, eu fico perdido. Olha as sandálias. Olha cada sandália, hein. E vamos seguindo aqui. Olha. Todos os dias são os melhores dias para cuidar de você. Flor de caju. Chiquérrimo. Aqui mais muitas confecções femininas. Plantinhas. Olha. Redes. É muito diversificada a feira. Olha. E eu vim cedinho. Porque dessa forma. Eu incentivo vocês a vir visitar a feira. Que aos domingos permanecem. De oito da manhã até uma hora da tarde. Dá tempo. Ainda não são sequer nove horas. Olha os crochês. Olha o esmero. É aquele ponto apertadinho, gente. Que mamãe fazia. Cerâmicas. As cerâmicas diversificadas. Olha aqui. Peças únicas. Pintadas à mão. Olha. É da minha arte. Da Cátia Araújo, gente. Artista chiquérrimo. Artista plástico de nossa terra. Olha que beleza. No capricho. No capricho. Com certeza. E com muita arte e sensibilidade. Olha. Você vai adquirir uma peça única. Olha as bonequinhas. Tem uma bonequinha aqui com a carinha. Charona, gente. Eu amei. Olha. Olha que beleza. Essa emilhazinha. Tá assim, meia, assim, xoxinha, linda. Olha. Olha a variedade. Tudo delicado. Não é aquelas coisas assim, digamos, feitas no grosso, não. Olha cá. Tem também arte sacra. Tem textos. Tem imagens. A minha garganta hoje tá arranhando um pouquinho. Emitindo aquela sonoridade erótica. Emitindo aquela sonoridade erótica. Olha. Olha que beleza. Nós vamos visitar todos os cantos da feira. Tem as delícias de Maria. Achei sugestivíssimos. Olha aqui, querida. Me diz uma coisa. Aqui são sequilhos. É isso? Olha. E qual o preço de um potezinho? R$ 20,00. Olha, gente. Isso aqui dissolve na boca, gente. É uma sensação. É uma degustação bacana. Levinho. Vamos seguindo. Olha. Nossas cajuínas. Nossas castanhas. Nosso doce de buriti. Chique, claro. Tem que estar presente. Junto com outros doces também. Olha. Olha lá a cajuína. Olha que beleza. É o doce sapucaia. Olha cá. Tem até de saputi, minha fruta preferida. Olha que legal. Tem maracujá. Deixa eu ver se eu estou focando. Olha. De saputi, maracujá, de amora. Olha. Olha lá a cajuína. Uma delícia. Uma delícia. Olha aqui mais. Olha. É diversificado, gente. Tem para todos os gostos. Olha cá. Vamos seguindo agora em direção. Lá do extremo lá. E eu estou roquinho, Fânio. Olha. Confecções femininas. Muitas confecções. A cerâmica. Com aquela pintura diferenciada. Olha. Quer dizer, você adquire uma peça dessa por um preço, digamos, razoável, mas que você está assegurado que estará adquirindo uma peça única. Não é feita em série. Olha. Aqui mais panos de prato. Olha cá. E a ventilação maravilhosa. Nem parece que estou em Teresina, gente. Há quem dera esse clima perdurasse por todo o dia. Mel. Só a vozinha que está arranhando. Foi simplesmente uma geladinha que eu tomei ontem à noite. Aqui mel. Mel. Olha essas abelhinhas de crochê. Eu gosto dessas sutilezas. Olha. Decorativas. Uma graça. Agora aqui encontramos a Ilana Ilustra. Olha que beleza. São bordados. Pintura de agulha. Qual a pintura de agulha? Ai, que fina. Olha, gente. Olha. Olha. As exclusividades aqui da feira. Vamos prosseguindo. Pra cá, olha. Tem esse artista aqui com suas telas com temática infantil. Tem o Scooby-Doo. Ih, gente. Olha aqui. Que beleza. Olha. E olha o artista. Vamos prosseguindo. Bijus. Olha. Semi-joias. É prata? É prata, gente. É joia. Tem os incensos naturais também. Também. Incensos também. E pulseiras com pedras naturais. E pulseiras com pedras naturais. Naturalmente que cada uma tem uma função, digamos. Essa aqui, branquinha, é um cristal de limpeza energética e purificação da mente. Gente, eu tô precisando de umas três dessas. Um em cada braço e outro no pescoço. Um bom dia. Obrigada. Bom dia. Confecções. Lassarotes. Uma parte também dedicada aos pets que estão sempre presentes. Olha aqui essa gulosa. Não quer nem saber olhando o sorvete direto. Olha. Linda ela. Linda. Vamos seguindo. E estende-se a feira até lá na ponta. Mais bijuterias. Aqui nossa literatura de cordel que é importantíssimo. Que as pessoas perderam o hábito de ler cordel que é cultura nordestina. Olha cá. Tem vários poemas. Olha. Aqui fala da novena operária. Gente. Muito bacana. Vamos valorizar os poemas. A literatura de cordel. Deixa eu ver. Tu quer me mostrar Luiz Gonzaga em cordel. Deixa eu ler um pouquinho. Eu vou contar a história do famoso Gonzagão. Que andou o Brasil inteiro cantando o Chote Baião. Ele cantou Asa Branca e o ABC do Sertão. Ele nasceu em Pernambuco. Lá para as bandas de Exu. Conquistou todo o Nordeste. Encantou o povo do Sul. Cantou seu pagode russo. E a Feira de Caruário. E eu estou cantando aqui a Feira Verde. No dia 13 de dezembro é seu aniversário. Filho de Ana Batista e do Mestre Januário. Se ainda fosse vivo, já seria centenário. Aplausos e um bom dia. Um bom domingo. Vamos seguindo que agora vamos encontrar frutas. Leguminosas. Esse setor aqui, olha. São as delícias frutíferas. Olha. Cajuína. A nossa pitomba. Olha cá. Manga rosa. Manga rosa. Tudo orgânica, gente. A cana. A cana de açúcar. Está aqui já cortadinha. Olha. E o caldo de cana. E tem o caldo de cana também. Aqui geladinho. A rapadura. O caju nosso de cada dia. Olha cá. E a castanha. A farofa da carne de caju. Farofa da carne de caju. Isso é uma delícia, gente. Os ovos caipira. O tamarindo. A macaxeira. A rapadura de mamão. Mamão com gengibre. Essa é uma delícia. Ainda melhora até a garganta. Olha. Olha que maravilha. Olha. Já ganhei. Ela já viu que minha garganta está arranhando. E ela teve a delicadeza já de me ceder um pedaço para me ir degustando. E refrescando a garganta. Aqui. Aqui é gengibre? É o que é? É o açafrão. É o açafrão. O beiju de coco. Aquele beiju da farinhada. Olha. Olha. Olha o nosso cajuzinho. E essas folhagens. Essa aqui já está murchinha. Aqui é para a palerra para rechar. Rechar. É cidreira. Não é? É alecrim. Cidreira. Alecrim. Capim de cheiro. Capim de cheiro. Aquelas que a gente tem lá no fundinho daquela horta nossa. Para os momentos necessários. Olha cá. Parabéns. Vamos seguindo. Obrigado. Olha cá. Ovos. Beiju. Farinha de puba. Que eu amo. Olha cá. Olha. Ela é diferenciada. Tem a farinha d'água e tem a de puba. A de puba é mais carocenta. Não é isso? E não é aquele amarelo tão intenso. Olha. É uma beleza. Menina. Eu estou encontrando aqui até melão. Aquele melão da roça. Estou certo? Está certo. Perfeito. Olha. Olha gente. Madurinho. Isso exala um cheiro tão gostoso. Na salada. É a perfeição. É. Mangarosa. Caju. O feijão verde. Aqueles ovos caipira. Azeite de coco. Azeite de coco. E aqui o que é? Mel de abelha. O mel de abelha puro. Farinha. Feito da caseirinha. Na casa do forno. Olha. A farinha da casa do forno. Gente. O que tem mais? Me mostra. Me mostra. A puba. Para fazer aquele bolo. Aquele mingau. Gostoso. Cajuína. Cajuína. Caju. Essa goma fresca. Ai gente. Que beleza. Aqui doces temperos. Castanha. E olha. Aquela manguinha. Amadurecida no pé. Não é tirada de vez. Para abafar não. Essa daqui foi colhida. Hoje pela manhã. É chique. Até mais. Mais salgados. A gente tem macaxeira congelada descascada. A macaxeira congelada. Já embaladinha a vácuo. Quer dizer. É durável. Aí é o molho de. Molho de pimenta. Ele é feito todo com ervas naturais. Que protege o estômago. Para as pessoas que tem dificuldade. Sim. Que tem uma gastrite. Olha. Novidade esse molho aqui. Tem um cafezinho aqui. Que é cortesia. Eu vou tomar na volta. Pronto. Na volta vai ter já uma macaxeira. Para ver com o chão. Adoro uma macaxeira pela manhã. Eu amo. Vamos seguir aqui. Para não deixarmos a dever. Abóbora, banana, machixe. Olha cá. Olha. As hortaliças. A goma. Essa raiz aqui. O que é? O inhame. O inhame. Que há anos eu não via. Olha. Esse aqui é aquele inhame mesmo. Raiz. Olha. Vamos seguindo. Mais inhame. Abóbora. Machixe. Quiabo. Caju. Mamão. Gente. É uma beleza. Só vindo para conferir. E aqui eu concluo o nosso vídeo da manhã de domingo. Na Feira Verde. Na Ufip. Espero que tenham gostado. Vou fechar o vídeo. Sugerindo-lhe o like. E prometendo-lhe uma breve volta. Um belo domingo. E até mais. Bye.